O Rafael estava interessado por mim, mas a Luna veio morar na cidade. A Luna se casou com um homem que deveria ser meu. Ela foi morar na casa que deveria ser minha. Teve o filho que deveria ser meu. Ela teve a vida que deveria ser minha. Sua filha roubou a minha vida!